Olá pessoal, chegou uma super novidade no site Beleza 10, são matizadores de tamanho pequenininho para você carregar na sua bolsa, são esses daqui os matizadores da Magic Color, você já conhece uns tradicionais, que são muito bons, matizam muito bem o cabelo, tiram um amarelado, e agora eles vêm assim ó, embalagens pequenininhas de 100ml, que cabem na sua bolsa, então eu fiquei assim apaixonada, são muito bonitinhas as embalagens, são embalagens muito lindinhas, bem práticas para você carregar na bolsa, você vai estar utilizando ela para matizar cabelo loiro e com mechas, ele tira o efeito amarelado do cabelo, quando você vai deixando ele passar um tempinho sem tonalizar, ele vai ficando amarelado, então com esse matizador aqui você vai conseguir tirar o amarelado, e pode carregar nas suas viagens, para onde você for, ele é muito prático. Sem falar do cheirinho dos produtos da Magic Color, tem um cheirinho ótimo, agora eu vou mostrar para vocês detalhadamente um pouco desses mini matizadores que acabaram de chegar, o primeiro é esse aqui, shampoo matizador 3D, o fabricante indica sempre lavar o cabelo com esse shampoo matizador, antes de estar utilizando a máscara, depois tem o tradicional Magic Power, que tem efeito pérola, tem também o tradicional Magic Color efeito prata, que eles chamam de Platinum Blonde, esse aqui é o mais conhecido, depois deles vem a linha Gloss 3D, que são aqueles com pigmentos de glitter, que dão mais brilho ao cabelo, maciez, são esses daqui, esse é o Ice Blonde, esse tem efeito cinza, depois tem o Gloss 3D Platinum Branco, que tem efeito platinado, e por fim tem o Blonde Black, que tem efeito grafite. Esses mini matizadores já estão disponíveis para compra no site Beleza 10, então se você gostou bastante dessa dica para a loira, para quem tem mechas, deixa seu like nesse vídeo, se tiver alguma dúvida pode comentar que eu respondo para você, também vou deixar aqui o link dos mini matizadores na descrição, se você quiser visitar o site para verificar o preço, para que serve, quais os benefícios desses mini matizadores, pode entrar lá e conferir. O site é www.beleza10.com.br, lá está com preço ótimo, corre lá e confere. Essa foi a minha dica para vocês de hoje, é uma dica mais para quem tem mechas e cabelo loiro, mas é uma ótima dica, não é? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo, tchau!